Esse vídeo é pra você que, assim como eu, chegou naquele momento que parecia que não tinha horas suficientes pra quantidade de estudo que você tinha pra fazer. Você olhava ali e, olha, não vai dar pra estudar tudo. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar o que os aprovados fazem pra otimizar o tempo e ter resultados melhores nas provas de concursos. São estratégias avançadas de gestão de tempo pra você que quer otimizar seus estudos. Gente, fique comigo até o final porque eu tô colocando aqui a nata da nata, aquilo que os melhores fazem. Se você não me conhece, eu sou o Wagner Fernandes, especialista em concursos públicos e tô aqui pra te ajudar a ficar o quê? Estável, tranquilo, seguro. E eu sempre digo, mais importante, gente, a sua carreira tem que ter propósito, numa carreira com propósito. Já passei em diversos concursos e criei aqui o site próximosconcursos.com, canal do YouTube Próximos Concursos, tem lá o canal no Instagram, Wagner Fernandes PC, vá lá e também tem no TikTok, Wagner Fernandes PC. Então, nós precisamos assumir o controle do tempo e gastar naquilo que realmente importa. Saber organizar seu tempo não é simplesmente fazer um cronograma ou uma agenda, é você otimizar de forma inteligente cada minuto pra chegar mais perto do seu objetivo. Fazer um cronograma é fácil, agora otimizar estrategicamente cada minuto é isso que você vai ver agora. Então, são estratégias simples que os aprovados em concursos, a maioria, se não quase todos, utilizam pra conseguir melhorar a qualidade e a quantidade de estudo. E o mais legal, você vai poder hoje mesmo começar a aplicar essas técnicas. Então, vamos lá? Uma das técnicas mais interessantes que tem é a técnica ABCDE, ou é, pra alguns, né? Você divide as suas tarefas em muito importante, importante, desejável, delegável e eliminável. Vamos ver o que é cada uma delas? Muito importante são tarefas que você tem que fazer, porque se você não fizer, o resultado vai ser grave. Você vai ter consequências sérias se elas não forem realizadas. Um exemplo, pagar o cartão de crédito, ou quem sabe ir ao dentista, coisas que realmente você precisa fazer, porque senão a consequência vai ser muito pesada. O importante é que você deve fazer, mas se você não fizer, também não vai ter algo tão drástico na sua vida. Como, por exemplo, ligar pra sua mãe, pro seu pai, ligar pra um amigo, manter contatos. Claro, são coisas importantes, mas se você deixar de fazer, não vai ser o fim do mundo. Desejável são tarefas que seria bom você fazer, mas também, se não fizer, não tem diferença nenhuma na sua vida. E aqui as duas principais tarefas que você tem que focalizar. Delegável são tarefas que você pode passar pra outras pessoas fazer. Seu namorado, sua namorada, seu amigo, seu pai, sua mãe, alguém pode fazer no seu lugar. Não tente abraçar o mundo. A maioria das pessoas peca por isso, elas não querem delegar. Abra a mão do controle e passa as tarefas que forem possíveis pra outra pessoa. E eliminável são tarefas que não agregam valor nenhum na sua vida, e pode ser totalmente eliminada da sua vida. Que é um exemplo bobinho, mas aquela festa que você vai, de repente, com pessoas que você nem gosta, ou aquilo que você faz por obrigação, mas não tem nada a ver com sua vida ou com o que você quer, os seus objetivos. Isso aí você pode eliminar completamente. Aplicando essa técnica, você foca no que realmente importa e deixa de lado as tarefas não tão importantes. Ou seja, aquelas tarefas de baixo impacto. Quer saber como essa simples classificação pode impactar seu dia? Vamos ver a próxima técnica, porque ela complementa essa. Você provavelmente está familiarizado com o ótimo de Pareto ou o princípio de Pareto, que 20% das tarefas ou das atividades são responsáveis por 80% dos resultados. Deixa eu te contar um segredo. É com isso aqui que os cursinhos trabalham. Por quê? A banca, se ela vai cobrar tudo de língua portuguesa, você vai pegar lá uma partezinha, sintaxe. Ela pode cobrar qualquer coisa, coisas difíceis, porque são livros e livros e livros sobre sintaxe. Mas o que ocorre? A banca tende a se concentrar em poucas matérias. 30% da prova é interpretação, mas quando você vê 80% dos conteúdos está em 20% dos livros, vamos dizer assim. É um ótimo, claro que não é uma regra estatística exata, mas ele serve para todo o seu estudo. Então você tem que identificar quais as atividades que te trazem mais resultados e cada um tem uma. Eu trabalho muito bem com o método da autoexplicação, ele me traz muito resultado, mas outras pessoas têm outros métodos. Além dos métodos, as disciplinas e tudo mais. E você tem que focalizar nessas atividades para ter melhores resultados. Um exemplo muito óbvio é que a maioria das pessoas aprende, quase a totalidade aprende realmente quando vai fazer um exercício ou quando vai resolver uma questão. Então isso significa que com o tempo, depois que você tem uma base teórica, 80, 90% do seu tempo deve focalizar em resoluções de questões. Está aí uma aplicação bem óbvia do ótimo de Pareto, mas você pode aplicar em vários aspectos do seu estudo, não só esse. Tenha isso em mente, 20% de tudo é responsável por 80% dos resultados. E tem uma forma bem específica de aplicar isso no seu planejamento diário. Fica aí que eu já vou te explicar. E aqui a gente vai falar de técnicas específicas de estudo. Então é no momento que você senta na cadeira e vai estudar. Uma das técnicas é o Time Boxing e você pode utilizar ele de forma geral, como um exemplo de Time Boxing seria o método Pomodoro. Mas você pega um tempo específico e fica ali em cima de uma tarefa só. Numa tarefa só, né? O que é interessante do Time Boxing? Você tem muito aprendizado, porque você está focando naquela tarefa e tira o foco, a atenção de tarefas paralelas. O que algumas pessoas utilizam também no Time Boxing? Elas utilizam dentro de determinadas disciplinas. Vamos supor, eu vou ter um Time Boxing, um tempo fixo para estudo de teoria, um Time Boxing, um tempo fixo para resolução de questões e exercícios e um tempo fixo para revisão. Ou um Time Boxing mais variado. Então geralmente eu recomendo que a pessoa tenha um Time Boxing comprido, que seria uma sessão de estudos e dentro daquela sessão dividir esse tempo assim. Mas tem pessoas que trabalham diferente, aí você tem que conhecer seu ótimo de Pareto para ver o que funciona. Eles preferem pegar e estudar só teoria em blocos de tempos e depois fazer só exercício, depois fazer só revisão. Então ele tira, ó, pela manhã eu vou fazer só teoria, à tarde só revisão, à noite eu vou fazer só exercício ou algo assim. E eles entendem que agrupando essas tarefas similares, teoria, 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 exercício, exercício, exercício e tudo mais, que ela consegue resultados melhores. Não funciona para mim, mas para algumas pessoas funciona. Eu prefiro dividir a sessão de estudos em pequenos blocos. E tem uma lei que se chama Lei de Parkinson. Eu vou botar aqui um zoom para você ver porque essa lei se aplica em tudo na sua vida. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível. O que isso significa? Se você tiver duas horas de estudo para estudar um capítulo do livro, você vai levar as duas horas estudando. Se você tiver meia hora, você vai conseguir estudar meia hora. Então você fazendo tempos mais curtos, ou seja, timeboxing mais curto, você tende a focalizar mais e ir mais rápido. Mesma coisa se alguém te dá uma tarefa. Olha, você tem a tarde toda para ler essas 50 páginas. Você vai demorar a tarde toda. Agora, se alguém diz que você tem meia hora para ler essas 50 páginas, você vai ler em meia hora. A gente funciona assim. Então, lembre-se dessa Lei de Parkinson e focalize em tempos um pouco mais curtos. Por isso que o método Pomodoro é bem interessante porque ele faz pequenos tempos de 25 minutos. Se eu tenho a planilha, depois no final eu vou falar que já divide o seu tempo no método Pomodoro. E se você quer saber um método que pega tudo isso e harmoniza e consegue utilizar todas essas técnicas, a gente já vai falar sobre ele. E por que esse método é tão bom? Ele é bom porque ele faz que você circule por todas as disciplinas de forma harmoniosa e eficiente, sem deixar de lado o que é importante e conseguindo dar atenção para aquilo que é mais relevante. Como que a gente monta o nosso ciclo de estudo? Primeiro, a gente vê quais as disciplinas são mais importantes. Eu recomendo você dar mais peso para aquelas disciplinas que são mais importantes, aquelas que você tem mais dificuldade, aquelas que tem mais conteúdo para estudar. Depois, você determina o seu tempo de estudo. Pode ser diário, pode ser semanal e você distribui o seu tempo da disciplina. E você estabelece aí ou sessões de estudo de uma hora de 50 minutos ou o método Pomodoro de 25 minutos. Você pode quebrar o seu tempo nisso. E quais os benefícios do ciclo de estudo? Ele é diferente daquele cronograma. Olha, segunda-feira eu vou estudar português, depois... Não, você estuda o que está afim. Olha, eu estou afim de estudar raciocínio lógico, está liberado no meu ciclo? Estudo raciocínio lógico. Estou afim de estudar matemática, está liberado no meu ciclo? Eu estudo matemática. Hoje, vou ter que encarar um direito que eu tenho dificuldade. Eu vou sem, cara, eu acordei bem, estou bem. Então, você tem essa flexibilidade. Outra coisa também, você não precisa ficar se preocupando. Ah, não estou conseguindo estudar o suficiente. Estou conseguindo por quê? Porque o ciclo, ele é flexível. E como você tem uma matéria ali para rodar e você só vai começar de novo o ciclo quando você terminou todas as matérias, ele consegue fazer com que o seu estudo esteja equilibrado. E outra forma, como você vai estar girando ali todas as matérias, você consegue, assim, no médio prazo, estudar mais e vai conseguir reter mais conteúdo e, consequentemente, vai ser aprovado mais rápido. Apesar do rapazinho aqui não ser parecido comigo, eu vou contar a minha história. Quando eu estudei para analista da receita, eu trabalhava em um banco, que foi um dos primeiros concursos bons que eu passei. E o que eu fiz? A primeira coisa foi organizar as minhas prioridades. O que eu pude delegar, na época eu morava com os meus pais, né? Deleguei para os meus pais, deleguei para quem eu pudesse delegar. O que eu consegui eliminar, eliminei. Botei foco total só no que era realmente importante, que na época era a minha namorada, que hoje é a minha esposa. Eu ia na igreja, então eu tinha atividades importantes e inegociáveis. O resto era estudo. E eu tinha um problema que eu chegava muito cansado do banco. O banco exige. Quem já trabalhou em banco sabe. E o que eu fazia? Eu troquei os meus horários. Eu passei a ir, dormi oito e meia, nove horas. Eu sei, é esquisito, mas fiz isso. E acordava lá quatro e meia, cinco horas para poder estudar um pouquinho antes de ir para o banco. E eu consegui ali, com um ótimo de pareto, mais intuitivo. Eu não parava, ah, o que é 20% e o que é 80%, mas mais intuitivo. Ali eu via as matérias mais importantes, dava atenção para as mais importantes. E dá para fazer de uma forma mais objetiva, né? Mas na época eu fiz de uma forma mais intuitiva. E o mais importante de tudo, eu troquei o cronograma de estudo pelo ciclo de estudo. O que que aconteceu? O cronograma me frustrava. Eu dizia que segunda-feira eu ia estudar matemática. Acordava cansado, não conseguia estudar matemática, nunca vou conseguir passar. E daí gerava toda aquela culpa. Com o ciclo de estudo, não acorda cansado? Tudo bem, eu estudo mais tarde, eu estudo amanhã. Então eu tive mais flexibilidade. E o que que aconteceu? Eu notei que eu estudava mais. Porque eu queria rodar aquele ciclo mais rápido e eu acabava estudando mais. Então, a primeira vez que eu fiz, eu fiz um ciclo para uma semana. Quando eu vi, eu estava estudando três ciclos de uma semana. Então aquilo me empolgava mais. Mas aquilo que a gente diz, o que funciona para mim, não necessariamente funciona para você. Mas eu quero que você, pelo menos, conheça o ciclo de estudo. A combinação dessas estratégias foi excelente para mim. Então eu quero que você teste e veja se foi também excelente. Se vai ser também excelente para você. Agora que a gente trabalhou as técnicas pesadas, a gente vai falar agora sobre as técnicas de manutenção. Seria tipo aquele olhuzinho que você coloca na máquina para ela funcionar um pouquinho melhor. A primeira técnica é dar pausa ativo. O que que é? Ou você faz o seu pomodoro, que são 25 minutos, ou sua sessão de estudo de 50 minutos, uma hora. Mas a cada período é interessante você fazer uma pausa de circulação. O que que é uma pausa de circulação? É você caminhar um pouquinho, esticar, fazer um exercício físico. Por quê? Porque isso estimula e vai fazer você estudar melhor, se concentrar melhor e ter melhores resultados. Ou seja, isso vai revitalizar totalmente o seu cérebro para turbinar ele. E outra coisa é você cuidar da sua higiene e do sono. Pode parecer básico, mas a maioria das pessoas não faz isso. Que é o que? Você ter um ambiente tranquilo para dormir, evite dormir com telas, evite dormir com luzes. Se você tem dificuldade com iluminação, tente aquelas... Aqueles... não sei o nome daquilo, né? Que bota no olho para dormir. Não sei o nome daquilo. Quem souber, bota aí nos comentários que eu não lembro. Mas coloque aí para a gente, para você conseguir dormir melhor. Tente ter um sono de qualidade. E agora a gente vai falar um pouquinho mais desse óleozinho que são as técnicas de equilíbrio. São técnicas para você equilibrar o estudo, o lazer e o trabalho de forma eficiente. A primeira técnica é bobinha, mas funciona, que é uma beleza. E eu já vi isso várias vezes na prática. É uma técnica de agenda integrada. O que que acontece? Muitas pessoas fazem uma agenda aqui, uma agenda ali, uma agenda de trabalho, uma agenda de lazer. E isso acaba conflitando muitas vezes. Ou faz aquelas listinhas to do, né? Coisas para fazer. Ah, essa aqui é disso, essa aqui é daquilo, essa aqui é daquilo do outro. Não. Tente colocar uma agenda integrada para ter uma visão mais completa das suas tarefas. Aqui é um pouquinho parecido com o método ABCDE que a gente conversou, mas ele é um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais objetivo, eu diria. Você pega a sua agenda e olha. O que é essencial? O que é importante? O que é circunstancial? Essencial é aquilo que vai te ajudar no teu objetivo. Então não dá para tirar. E aí inclui o exercício físico. Ele é essencial porque você precisa para melhorar o seu cérebro, vamos dizer. Uma boa alimentação? Você precisa para melhorar o seu cérebro. Conversar de vez em quando com os amigos? Você precisa para melhorar o seu cérebro. Então é essencial para um bom rendimento. Agora, passar uma noite na farra, por mais que você esteja com amigos, não vai te ajudar no seu objetivo. Importantes são tarefas que agregam valor, mas não são cruciais. De repente você vê um vídeo do YouTube de um professor falando sobre determinado assunto. É importante. Mas será que é a fase mesmo para ver isso? Será que você vai agregar muito mesmo na sua preparação? Você tem que se questionar isso. Circunstancial são aquelas tarefas que não agregam em nada para o seu resultado. Um bom exemplo é se reunir com pessoas que ficam te colocando para baixo. Isso não agrega em nada. Elimine essas situações da sua vida. E por fim a gente tem a rotina matinal poderosa. E por fim a gente tem a rotina matinal poderosa. Que é o quê? Quem utiliza isso aqui, nem sempre eu consigo. Mas quando eu consigo eu vejo resultados muito bons. É você fazer tarefas pela manhã que te energizam. Orar, meditar, fazer exercício físico. Tudo isso costuma ajudar muito para você ter um resultado melhor no seu desempenho. Então você vai estar mais disposto, mais alegre, mais feliz. E quem é disposto, feliz e alegre, consegue melhores resultados. E vamos ver agora como visualizar isso de uma forma prática. Como a gente sabe a maioria das pessoas está tendo burnout, está explodindo. Então você tem que tomar medidas para que isso não aconteça na sua preparação para concurso. Então aqui três coisinhas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Primeiro estabeleça metas de curto prazo. E eu gosto do ciclo de estudos porque ele te faz isso. Te dá metas de curto prazo. Depois registre o seu progresso. Eu tenho a planilha depois que você pode registrar o seu progresso. É bem interessante isso. Ao finalzinho eu vou falar sobre ela. E também, não sei se você já fez meditação de atenção plena. Eu pratico que é muito bom. Além da oração, eu sou cristão. Eu faço a minha oração. Mas não tem nada a ver com religião, mindfulness. O pessoal mistura as coisas. É excelente. Dá um clareamento. Sabe aquele dia que eu estou com as ideias tortas? Putz, não estou conseguindo saber por onde começar. Eu faço uma meditaçãozinha ali de cinco, dez minutos. E ela se desce com bem mais clara. Bom, agora eu vou falar rapidinho sobre a minha planilha de estudos. Eu não vou abrir ela aqui agora, mas eu vou deixando o link na descrição que você pode ver ela com mais detalhes. Mas é um sistema completo que você tem ali. Você organiza o seu estudo de acordo com o seu tempo disponível. De acordo com a dificuldade que você tem com aquela disciplina. A quantidade de material para estudar e o peso da disciplina no edital. Então, é um sistema bem completo. Você consegue personalizar para a sua realidade. Você pode fazer ciclos de estudo de uma hora ou ciclos de estudo de vinte e cinco minutos pelo método Pomodoro. Isso aí também é bem interessante. Está aí uma planilha bem completa. Você consegue monitorar o seu desempenho. Você consegue visualizar com o método SMART ali as suas metas de uma forma mais clara. Você cria recompensas personalizadas para os seus objetivos. Isso vai te manter um pouquinho mais motivado. Você consegue cronometrar. Tem muita coisa boa. E além dessa planilha, eu estou dando três cursos. Que é um curso sobre o método SMART. Um curso sobre o método Pomodoro. E um curso de metas inteligentes. Tudo isso você recebe com a planilha que ela está com 50% de desconto. Estou deixando o link na descrição para você ter acesso a tudo isso. E está baratinho, pessoal. Tem gente aí cobrando bem caro por uma planilha semelhante. Então, basicamente, a sua gestão do tempo, a sua otimização do tempo, passa por conhecer as técnicas que vão fazer você conseguir visualizar com mais clareza as suas prioridades e eliminar aquilo que tem que ser eliminado. Pincelei aqui várias técnicas que podem te ajudar nisso. Fazendo isso, você vai conseguir ter resultados excelentes e vai chegar mais rápido a sua aprovação. Se você gostou, dá um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Me ajude a continuar te ajudando. Desejo todo o sucesso do mundo para você e abração.